rapaz isso aqui tá ficando bonito em cara tá ficando bonito mesmo agora um detalhezinho aqui vejo que pronto no primeiro eu vou avançar tá acho que avancei aqui beleza só que vejo que aqui é o ideal seria se essa seleção avançasse junto para ficar mais fácil a visualização certo então já vou mostrar isso aqui também agora para ficar mais bonitinho tá ok então vejam bem pessoal toda vez que eu clicar por exemplo eu vou clicar no próximo aqui tá toda vez que eu clicar nesse próximo além de mostrar os dados e coisa e tal eu gostaria que ele também atualizasse então a linha selecionada certo ou então opa agora já caiu fora aqui conexão então o que eu vou fazer eu vou criar aqui ó uma função aqui ó eu gosto de criar sempre embaixo aqui então public void vejam bem pessoal vou criar uma função aqui eu vou criar uma função aqui então atualiza linha no j table certo atualiza seleção seleção de linha linha no j table certo essa é a função então pessoal para isso o j table está aqui o j table é ele tem aqui um método chamado selecção model aqui ó através desse selecção model aqui pessoal eu posso setar que eu sete aqui o selecção interval certo o que que ele faz aqui ó eu posso fazer com que ele selecione a algumas linhas por exemplo eu vou botar aqui ó o intervalo de de d1 a 2 por exemplo quando quando eu clicar nesse botão aqui ó quando eu clicar nesse botão aqui ó nesse botão aqui eu vou chamar aqui então aqui ele atualiza selecção 1 linha j table vou dar um shift f6 olha só vou clicar nele vejo que ele selecionou as duas linhas aqui ó tá vendo eu vou qualquer uma que eu clique aqui ó certo eu vou clicar aqui ele seleciona as duas por mais que ele estivesse lá no último ó seleciona as duas tá vendo aqui por quê porque porque eu tô dizendo aqui ó dentro do meu set select intervalo veja que eu passo ó ó ele tá dizendo aqui ó o intervalo da seleção do 1 até o 2 ou seja da da minha linha 1 até a linha 2 como a primeira é 0 então selecionou as duas mas qual que é que eu tenho que eu tenho que selecionar a linha propriamente dita certo então o que que eu vou fazer veja que aqui nós criamos um linha agora já nem lembro mais aonde apesar que foi assim que a gente criou né nós criamos um aqui deixa aí o botão direito aqui aqui veja que aqui nós criamos uma linha selecionada se tu quiser de repente até a gente até poderia fazer assim ó criar essa linha lá em cima aqui ó int linha selecionada e já vou dar o valor de 0 pra ela pronto e aqui embaixo então pessoal linha selecionada por que que deu erro aqui por que que deu erro aqui linha selecionada será que eu digitei errado lá em cima int ah claro é linha sele selecionada agora sim uma coisinha de nada né mas faz parte isso faz parte e aqui simplesmente eu vou passar então o linha selecionada para os dois linha selecionada site f6 vamos testar já isso daqui tá ok então vou pro próximo certo opa vejam que aqui ele ele pegou o zero aqui eu vou pro próximo vejo que ele não está atualizando estão vendo aqui vejo que de certa forma parece que ele funcionou só que ele não pegou a linha certa foi pro próximo só que só pegou a 0 por que isso porque por padrão nós definimos que o valor dele aqui é 0 certo só que quando eu clicar nesse cara aqui eu tenho que incrementar essa linha selecionada essa linha selecionada aqui vai receber 1 certo vai receber 2 vai receber 3 e assim por diante então vamos lá próximo aham próximo aham próximo beleza fantástico agora quando eu voltar ele vai ter que fazer o inverso certo quando você quando eu voltar aqui ó o que ele vai fazer esse da navega aqui já não existe mais né se vai receber menos menos olha só e olha só o que vocês vamos lá próximo 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 menos menos mais ah hein eu tô achando que vocês vão ficar é é feras aqui na na programação hein pessoal tá louco só que veja que temos a por exemplo quando eu clicar no primeiro aqui ele deveria posicionar no primeiro da mesma forma como clicar no último por ser no último então vamos lá vamos já vou implementar aqui então quando eu clico no primeiro raciocine raciocine a linha selecionada vai ser qual pessoal eu vou incrementar vou diminuir vou fazer que não se eu clicar no primeiro ele vai receber zero certo então já vamos testar pra resolver isso aqui então tô indo tô indo tô indo tô indo tô indo primeiro ó tô indo tô indo tô indo primeiro tô indo tô indo tô indo tô indo primeiro tô indo tô indo tô indo tô indo primeiro show de bola só falta o último agora né quando eu clicar e mais e agora pessoal como é que a gente vai fazer o último deixa eu dar dois cliques aqui como é que nós vamos fazer o último o último mas que eu primeiro como é que eu vou fazer o último aqui e aqui o último deixa eu pular aqui linha selecionada não é zero como é que fácil pegar o último pessoal na verdade tu pode simplesmente usando a lógica olha só vou fazer com que ele pegue então de dentro do meu j tem aqui ó tem aqui uma função que pega que pega o número tem aqui uma função que pega que pega o número é é é get how count conte o número de linhas aqui ó conte o número de linhas aqui ó dá no j table ele tá dizendo aqui ó retorna o número de linhas no j table certo esse é o que ele faz então eu vou colocar aqui então menos um por que menos um porque por exemplo pessoal como eu começo no no zero se eu tenho cinco então o último é quatro entenderam a lógica por isso que agora ele deverá funcionar deixa eu ver aqui ó vou pro último aham perfeito porque o último como o primeiro é zero e eu tenho cinco significa então que o último aqui nesse caso aqui é quatro certo zero 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 um dois três quatro ok que bacana aí pessoal nesse caso aqui eu tenho quatro né então o último é três isso isso aí ó muito bom não funciona ali mas a gente tá ficando bacana isso aqui em pelo amor de deus que jóia isso aqui pessoal olha fantástico fantástico mesmo acho que acho que a gente deu um uma baita evoluída com com o que eu mostrei aqui pra vocês com o que eu mostrei aqui pra vocês nesta única videoaula aqui tá certo obrigado até a próxima aula tchau 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 tchau